Alerta de tendência, saia midi reta está de volta. Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa tendência que bombou nos anos 2000. Quem cresceu nos anos 2000 com certeza se lembra da saia reta, de preferência midi, que fazia muito sucesso, tanto no dia a dia quanto também entre as celebridades. Então vários lookinhos aí com uma saia midi reta. E a saia midi ela sempre foi usada, então ela nunca saiu de moda, era fácil de encontrar até hoje. Qualquer loja que você entra, você encontra uma saia midi. Mas a modelagem dessa saia foi mudando um pouquinho ao longo dos anos. Então a gente viu as saias liçadas fazendo bastante sucesso, depois as saias que tem algum tipo de recorte, uma fenda. E agora a saia midi da vez é a saia reta, que tem a modelagem completamente reta. Tanto com tecidos mais fluidos, que torna a peça mais leve, como também tecidos mais firmes, mais rígidos, que realmente fica aquela coisa assim ó, completamente reta no seu corpo. Os principais tecidos que estão fazendo muito sucesso são o jeans, que é um tecido clássico assim, atemporal, dá pra gente usar sempre. E a saia midi reta no material jeans tá bombando demais, tem muito um arzinho dos anos 2000. Tanto até com alguns recortes, lavagens diferentes, totalmente reta, mais lisa, ou também com bolsos, a saia midi jeans tá assim super em alta. Outro modelo de saia midi reta, que também tá fazendo muito sucesso, mas esse é um pouquinho polêmico, é a versão cargo. Sim, a cargo, daquela calça cargo, que eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem, sobre a calça cargo, a volta dessa calça, né, que gera um pouquinho de polêmica. Agora vamos encontrar também na versão saia, marcado principalmente pelos bolsos nas laterais, aqueles bolsos bem grandões, e também com o tecido mais característico da calça cargo. E aí você pode apostar na saia midi reta, de vários tecidos diferentes, no seu dia a dia, com peças mais simples, peças mais fashionistas, dá pra usar bastante na produção dos seus lookinhos. Eu particularmente não acho que é uma peça que vai ficar bem em todo mundo, eu acho que dependendo do visual, pode acabar te achatando um pouquinho, te deixando um pouquinho menor, ou até cortando o seu corpo de um jeito que acaba não ficando muito agradável. Mas é uma tendência que tá voltando com tudo, tá bombando, então a gente tem que falar dela, né? E aí, o que vocês acharam da volta da saia midi reta, principalmente em tecidos um pouquinho mais firmes, como os jeans e também a versão cargo? Quero saber o que vocês acharam, me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!